Considere no triângulo ABC abaixo os pontos P pertencente ao lado AB, Q pertencente ao lado BC, R pertencente ao lado AC e os segmentos PQ e QR paralelos respectivamente a AC e a AB. Sabendo que BQ é igual a 3 centímetros e QC é igual a 1 centímetro e que a área do triângulo ABC é 8 centímetros quadrados, então a área do paralelogramo rachurado em centímetros quadrados é igual a... Aí você tem os itens 2, 3, 4, 5. Vamos partir agora para uma resolução. Na figura que foi dada, nós sabemos que PQ é paralelo a AC, isso foi informado, que QR é paralelo a AB, então esse lado aqui é paralelo a esse. Sabemos também que BQ é igual a 3 centímetros, a gente pode até marcar aqui, BQ 3 centímetros. Sabemos que QC é igual a 1 centímetro, bem aqui, QC 1 centímetro. Desejamos calcular a área desse paralelogramo aqui, ó. Bom, como que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que a área do triângulo ABC é 8 centímetros quadrados. A estratégia que a gente vai usar é a seguinte, nós vamos calcular as áreas dos triângulos P, B, Q e R, Q, C. Esses dois triângulos, aí nós vamos fazer a área do triângulo ABC, menos a área desse, menos a área desse, vai sobrar só a área desse quadrilátero, desse paralelogramo. Bom, mas aí a gente precisa calcular a área de cada um desses triângulos. Como o lado P, Q é paralelo ao lado AC, esse ângulozinho aqui, ó, tem a mesma medida desse. São correspondentes. E esse aqui, ó, tem a mesma medida desse. E esse ângulo aqui, ó, é comum ao triângulo P, B, Q e ao triângulo ABC. Em outras palavras, o triângulo P, B, Q é semelhante ao triângulo grande. E quando nós temos triângulos semelhantes, fica muito fácil da gente calcular a área de um deles, se a gente souber a área do outro e a razão de semelhança. Como é que fica, professor? Vou explicar pra você. A área do triângulo pequeno, vamos dizer aqui, ó, a área do triângulo P, B, Q, está para a área do triângulo grande. Então, está para a área do triângulo ABC, assim como a razão de semelhança ao quadrado. Só que qual que é a razão de semelhança? Bom, é só eu pegar um lado do pequeno e um lado correspondente do grande. Por exemplo, o lado B, Q, está oposto ao ângulo aqui com duas marcas no pequeno, né, ó, ele mede 3. O oposto ao ângulo com duas marcas no grande é o lado BC, e ele mede 4. Então, a gente pode dizer que a área do triângulo P, B, Q, está para a área do triângulo ABC, assim como 3 está para 4, só que ao quadrado. Bom, então a partir daqui vai ser muito fácil a gente determinar a área do triângulo P, B, Q. Vamos em frente. A área do triângulo ABC a gente já conhece, vale 8. E aqui, o 3 ao quadrado é igual a 9, e o 4 ao quadrado é igual a 16. A gente pode simplificar aqui por 8, e aqui também, ó, fica quanto aqui? Fica 2. Então, a área do triângulo P, B, Q é igual a 9 sobre 2 centímetros quadrados. A gente anota isso aqui no cantinho, a área do triângulo P, B, Q é igual a 9,5 centímetros quadrados. A gente faz o mesmo procedimento, totalmente análogo, para determinar agora a área do triângulo R, Q, C. Observe que quando ele diz que o lado Q, R é paralelo ao lado AB, então podemos raciocinar da mesma maneira. Esse ângulo aqui, ó, corresponde a esse, e esse ângulo aqui, ó, corresponde a esse. Então, o triângulo Q, o triângulo R, Q, C é semelhante ao triângulo ABC. E podemos usar a mesma estratégia. A área do pequeno está para a área do grande, assim como a razão de semelhança, ao quadrado. Então, a área do triângulo R, Q, C, está para a área do triângulo ABC, da mesma forma que a razão de semelhança ao quadrado. Então, no pequeno aqui, ó, Q, C vale 1, o lado correspondente do grande vale 4, né? O oposto ao ângulo de duas marcas. Então, a partir daqui é só fazer continhas, do mesmo jeito. A área do triângulo L, Q, C, está para quanto? Está para 8, assim como 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16, assim como 1 está para 16. Simplificando aqui por 8, fica 1, aqui por 8, fica 2. Então, a área do triângulo R, Q, C vai ser quanto? 1 meio centímetro quadrado. Quando a gente junta a área do triângulo P, B, Q com a área do triângulo R, Q, C, vai ser 9 meios mais 1 meio, vai dar 10 meios, que é igual a 5. Então, esses dois juntos têm a área quanto? Igual a 5. Se você somar esses dois valores, dá 5. Como a área do triângulo ABC é 8, então você faz 8 menos 5, que é a área desses dois juntos, é igual a 3. Então, 3 centímetros quadrados é a área procurada. O item correto é o item B. A área desse quadrilato, desse paralelogramo, é 3 centímetros quadrados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!